Olá, eu sou Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas, e hoje nós vamos comentar sobre uma luta de dois brasileiros no UFC Washington. Vamos falar aí sobre Virna Jandiroba, uma brasileira que venceu aí, e também vamos falar de Tiago Pitbull. Mas antes, eu vou pedir a gentileza que se você não é inscrito aqui no nosso canal, já mete o dedo aí nesse botão vermelho, aí se inscreva no nosso canal, acione o sininho para todas as vezes que a gente colocar algum vídeo aqui no YouTube, você vem a receber, e também dê o seu like, porque todas as vezes que você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube que o que nós estamos passando aqui é interessante para você. Querido, Virna Jandiroba, brasileira, venceu a Mallory Martin por uma finalização de Mata Leão no segundo round. Logo no primeiro round aí, a brasileira, ela sem sair das suas origens aí, ela foi para a trocação, mas sempre tentando as quedas, deu algumas quedas aí na americana, e no segundo round aí, deu uma linda queda, fez a transição para as costas, e finalizou aí a americana num lindo Mata Leão aí, que ela teve que dar os famosos três tapinhas na brasileira. Contrapartida, Tiago Pitbull, o nosso Tiago Silva, infelizmente aí, acabou sendo derrotado aí, por time, numa guilhotina aí, fulminante, a qual o brasileiro aí, acabou aí, tendo interrompido aí a sua trajetória, perdeu no primeiro round. Bem lembrar que o brasileiro aí, já tem três, das últimas quatro lutas, ele tem aí três derrotas, é um candidato seríssimo para perder o emprego aí no UFC, para ser despedido do UFC, como Renan Barão, como Sergio Moraes e tantos outros aí, que infelizmente aí, acabaram perdendo o seu emprego aí no ano de 2019, ok? Então esse foi o resumo aí, desse do dia de hoje, do UFC Washington, que nós tivemos aí de sábado para domingo, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço, e fiquem com Deus. Um abraço, 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 um Amém.